Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil! Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia, esporte e reportagem. Um acidente em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma carreta com um caminhão deixou-o morto. Sexta-feira, às 7 horas do dia 27 de abril de 2018. Um homem de 39 anos, passageiro, que viajava em um caminhão azul. Em uma colisão, o caminhão entrou na traseira da carreta. Este passageiro veio a óbito. O acidente foi na BR Minas Gerais 424, perto da cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, A Corporação Policial informou que o acidente foi no sentido de Pedro Leopoldo, na altura do quilômetro 17. Os dois motoristas saíram são e salvos, sem nenhum ferimento. Ainda conforme os militares, às 7 horas e 30 minutos, o trânsito fluía na faixa da esquerda. Os policiais aguardavam a perícia com a Polícia Técnica e o Rebecão para remover o corpo e liberar pista. Aqui da cidade de Jiquié, fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza, para o site VN Notícias. Ative o sino para ver as notícias e inscreva-se no meu canal. Tudo ok!